Bem-vindos a mais um Jump Talk, meu nome é Anderson Argentoni, sou diretor de Customer Experience da Jump Label e no Jump Talk de hoje a gente vai falar um pouco sobre LGPD, a gente vai falar um pouco sobre, vai contextualizar para quem não conhece tanto do assunto e vai falar um pouquinho das novidades que a gente tem para esse ano da LGPD eu estou aqui hoje com o Felipe Palmeire, nosso gerente de SEX, Jessica Silva, uma das nossas especialistas e Vanissi Guimarães, que é do nosso time de proteção de dados pessoais e a gente pode começar falando um pouquinho sobre o que é LGPD, né Vanissi? O que você acha que é importante de todo mundo saber sobre a LGPD? É assim, a LGPD é a norma que regula a privacidade de dados pessoais no Brasil ela, acho importante assim, saber primeiro que ela é uma lei que já está em vigor desde 2020 então ela já está em pleno funcionamento, plena aplicação e é uma lei que ela é muito relevante hoje vem sendo muito falada porque ela afeta toda a sociedade, ela não afeta só o setor econômico afeta todos os setores porque ela é aplicável tanto para pessoas físicas quanto jurídicas desde que seja, que se tenha um tratamento de dado pessoal relacionado a uma atividade econômica e aí acaba que se por um lado ela afeta as empresas que precisam se adequar para evitar sanções enfim, tem novidade aí sobre isso, mas ela também tem o viés aí de ser muito importante para a sociedade em geral porque ela afeta todas as pessoas físicas que têm direitos, né, que têm seus dados pessoais aí sendo tratados pelas mais diversas categorias, né, digamos assim, de empresas, enfim e para elas, para as pessoas entenderem quais são os seus direitos, qual a importância, relevância dos seus dados hoje para a economia e também para as empresas entenderem aí quais são as sanções que elas estão sujeitas e a importância da adequação Eu acho legal uma questão que, assim, que causa muitas dúvidas para muita gente que a hora que você fala de LGPD, o pessoal bate o olho e fala assim Ah não, isso aqui é para proteger de vazamento de dados, né Ah, então eu tenho lá o meu dado numa empresa, sei lá, num hospital, eu passei por um hospital, fiquei internado tenho os dados no meu prontuário e os meus dados estão protegidos de ser vazados mas a lei não é só isso, né Não Porque a lei tem toda a questão de você ter o direito sobre o seu dado, você ter o domínio sobre o seu dado então você ter a possibilidade de pedir para a empresa apagar aquele seu dado, né ter o esquecimento do titular e também você saber como o seu dado está sendo utilizado, né Tem até algumas diretrizes, né, que eu não sei, acho que você pode explicar melhor que eu queria falar aqui, por exemplo, se você aceita ou não ser entrado em contato isso tem que ser levado em conta também dentro da LGPD os horários também, quais meios que você aceita entrar em contato se você entrar com algum que eu desabilitei também pode vir a você recorrer, alguma coisa Existe isso? Já li? Existe, assim, começando ali, né daí a gente vai fazendo um apanhado geral aí sobre esse ponto que vocês abordaram é que assim, a gente partiu, veio de um cenário onde a privacidade era tratada como o direito de ficar só, o direito à intimidade, aquela intimidade mais privada, né de você ter seu tempo, ter sua intimidade preservada e a gente vem para um cenário com a LGPD e com a evolução das legislações sobre privacidade e proteção de dados no mundo todo a gente veio para um cenário onde o dado pessoal, né onde o direito que é preservado é o direito à liberdade do indivíduo é o direito que a gente chama, até a lei define como autodeterminação informativa que é o quê? Você tem que ter controle sobre o seu dado você tem o direito de não ser manipulado, você tem o direito de não ser vigiado você tem o direito de decidir quem que vai tratar seu dado como esse dado vai ser tratado, enfim e aí, para que isso se efetive, assim não é, a lei ela estabelece diretrizes, bases legais, assim que não é só eu dar um consentimento por dar eu dar um ok, que hoje está, você abre os sites aí tem o cookie banner e você dá ok e aí a pessoa acha assim, não, eu estou consentindo tudo muitas empresas acham, não, agora eu tenho um ok aqui eu tenho um ciência, né é só um botãozinho, né, ciência você dá a ciência e está tudo certo, eu posso tratar o dado pessoal da maneira como eu quiser esse consentimento que é dado hoje, que você estava falando aí, Jéssica assim, ele é um consentimento muito qualificado pela lei então não é o consentimento, não é o ok pelo ok você tem que entender por que você está dando consentimento a empresa que está pedindo o seu consentimento ela tem que deixar muito claro qual é a finalidade do tratamento qual é o dado que ela está coletando com aquele tratamento então assim, tem uma série de detalhes, né apesar da lei ela ser de muito fácil compreensão numa primeira leitura eu pelo menos vejo assim que ela não é uma lei super, super técnica você consegue fazer uma leitura entender basicamente qual é a intenção do legislador ali mas ela é de muito difícil aplicação porque ela tem conceitos muito abertos então ela vai trazer conceitos como assim primeiro assim, o que é o dado pessoal, né o que é o tratamento de dados então são conceitos abertos que a gente vai entendendo a cada tratamento, a cada case, né para fazer uma adequação de verdade ajustada à intenção da LGPD e para de fato evitar e minimizar o risco de sanção acho que no começo tinha muita dúvida, né tanto das empresas quanto das pessoas do que que era, até o dado pessoal, né tinha muitas discussões eu acho que você vê que hoje em dia está amadurecendo isso porque eu acho que antigamente via pessoal perdido em como aplicar a lei, né o que que realmente essa questão via muita gente falando achava exatamente o que você falou que era tudo pegar o consentimento e beleza, então posso fazer o que eu quiser mas hoje o pessoal vê que tem várias diretrizes ali que a lei diz, né essa de o consentimento é uma delas mas tem outras coisas ali que tem que ser levadas em consideração e até das pessoas antigamente eu vi o pessoal comentando um pouco, né sobre a LGPD está vindo hoje eu já vejo as pessoas que não estão dentro do mundo de dados ali já vem falando mais sobre isso, né no dia a dia ali quando vai comprar um produto na farmácia, por exemplo o pessoal já está um pouco mais ligado nisso, né eu estou dando meu dado pessoal o pessoal está utilizando para isso, né você vê hoje em dia que tem essa maturidade acho que não chegou ainda no ponto de estar rodando redondo, né mas acho que hoje em dia a gente já tem essa maturidade maior ali tem um negócio que eu acho legal até de exemplo dessa questão do consentimento, né é... o que acontece quando você fala de dado pessoal muitas vezes as pessoas acham que não meu dado pessoal é meu CPF é meu endereço é meu telefone, né mas se você vai num... a maioria dos laboratórios já estão... já estão adequados, né em alguns processos mas se você vai, por exemplo hoje num laboratório fazer um exame de sangue eles sempre entregam para você um termo de consentimento falando se podem usar os seus resultados do exame em pesquisas, né é... isso mostra uma outra coisa, né a gente que trabalha com dados eu já trabalhei com farmacêutica com dados de laboratório a gente sabe que os dados eram utilizados em pesquisas e você não sabia você fazia o seu exame de sangue e o seu exame de sangue ele compunha uma pesquisa depois e aí esses consentimentos dão uma visão para a gente de que, olha não é só o CPF não é só o... não é só o seu telefone só o seu endereço que é o seu dado pessoal um resultado de exame de sangue alterado por exemplo pode ser um dado que vai ser utilizado contra você em algum momento, né por uma seguradora que pode... de saúde que pode falar ó, eu não vou... o seu seguro de vida é mais caro porque a gente tem aqui os seus dados e descobriu que você tem colesterol alto né então é interessante a gente saber disso e saber que esses... que isso é muito mais amplo até nas redes sociais, né tipo, como eu... eu venho mudando toda hora de localização eles colocam ah, permiti que comércios locais saibam a sua localização pra poder ficar enviando o push pra mim aí se eu quero ou não quero isso, né então isso é bom porque às vezes você não conhece tão bem aí, ah, que legal isso aqui, vou ali ou às vezes não é tão bom porque a gente nunca sabe pra que e como que vão estar usando aquelas informações eu chego lá no laboratório eu preencho que não tudo bem pode usar os meus dados pra fazer algum estudo né porque eu acho que é pode ser algo importante, né mas é ter a opção de falar não, né é a LGPD ela traz uma previsão de que o dado ele pode ser usado já existe uma base legal de utilização pra estudo pra pesquisa independente do consentimento, né sendo que aquela aquele controlador ele tem que provar que ele tá tratando pra aquela finalidade ali caso ele venha por acaso a sofrer algum vazamento, né a ocorrer algum incidente mas assim é importante que vocês estavam trazendo aqui deixar claro que assim o dado pessoal não é só nome CPF né dados de nascimento não são só aqueles dados gerais de identificação que a gente preenche no formulário e muita gente realmente não sabe disso hoje já existe um entendimento assim é muito claro de que não existe dado pessoal que seja insignificante não existe não existe dado pessoal que que um operador ele possa tratar o controlador, né ele possa tratar aquele dado sem que ele faça uma adequação sem que ele se ampare ali nas bases legais e ele tome as medidas de adequação que a lei prevê porque assim existem dados por exemplo tem vários desafios no tratamento e na adequação como por exemplo você identificar categorizar o dado que daí já entra bem na parte aqui de tecnologia mesmo de implementação com uso de tecnologia que assim você tem desafios de categorização de dado e de identificar que muitas vezes um dado que te parece inofensivo ele é um dado potencialmente ofensivo é um dado que ele pode ser tido como sensível um exemplo clássico é o nome de uma pessoa que identifica a etnia dela a raça dela então uma pessoa que ela tem lá o sobrenome por exemplo Mohamed em determinadas circunstâncias ela pode sofrer discriminação simplesmente porque o nome dela foi identificado ali num determinado contexto uma pessoa que se identifica em determinada situação que não forneceu nenhum dado direto de identificação mas se identifica como como médico numa circunstância e aí ela está em determinada cidade ou está em determinado congresso você vai filtrando aquele dado e vai fazendo uma combinação de dados que acaba por possibilitar a identificação daquele indivíduo e aí tem também essa esse consentimento que ela falou assim essa questão de você consentir informar a sua localização ou consentir com uma coleta de dados assim num laboratório num estabelecimento qualquer onde na verdade aquele aquele controlador ali ele está se empenhando até saber que ele está se empenhando para se adequar mas ele te explicou direitinho detalhadamente qual é a finalidade do uso daquele dado tipo quando você dá a sua localização está claro para você como vai ser usada a sua localização aqui abordagens assim você está sujeito a partir daquele fornecimento de dado então assim por isso que esses são alguns dos desafios que no momento da adequação você enfrenta porque até a gente quando a gente está tratando aí com as ferramentas de tecnologia que a gente tem para categorização e para para enquadramento desses dados né como é um dado sensível é um dado pessoal comum mas como eu falei aqui agora tem um nome ele pode ser sensível ou não depende da circunstância então como é que você faz isso no momento de uma implementação da LGPD da adequação da empresa são pontos assim que precisam de uma abordagem multidisciplinar precisa de uma visão assim muito atenta para evitar qualquer risco de sanção acho que outro ponto que também deixei de falar alguma coisa que vocês perguntaram outra coisa que eu acho que faz parte dessa dificuldade das empresas é que ao mesmo tempo que ela tem que estar atenta ao direito do consumidor ali do cliente ela também tem que estar atenta por exemplo a um órgão regulador que vai dizer esses dados você tem que manter por tantos anos então assim por mais que o cliente chegue e fale é meu direito eu escolhi meus dados mas tem um outro lado que está falando assim você não pode escolher esses dados durante tanto tempo então isso é uma coisa que tem que sempre ser levada em consideração e podem ter mais de uma regra ali para o mesmo dado uma que diz que tem que ficar 3 outra que diz que tem que ficar 5 ali e o cliente falando paga meus dados eu acho que podem ter desafios que eu acho que para a empresa também tem que estar bem atento como que são esses desafios para a implantação para a adequação da LGPD na empresa acho que é importante saber disso como que começa esse processo começa a partir desse de você mapeando todos esses momentos onde você captura dados dos enviados como que funciona em maneiras gerais é assim acho que o primeiro passo para adequação para quem ainda não começou acho que a maioria das empresas já tem um olhar assim voltado para adequação mas é você identificar onde estão os dados e aí a partir disso você categorizar os dados assim eu sei dificilmente você vai ter uma empresa ou alguém que desenvolva atividade econômica e que não trata dado pessoal de alguma forma isso é muito raro então acho que eu nunca vi mas assim primeiro aquela empresa ela tem que identificar quais são os dados que ela trata quais são as categorias de dado para definir ali eu trato o dado sensível eu trato o dado de criança e adolescente eu trato o dado de saúde eu só trato dados gerais e aí a partir dessa dessa categorização dessa identificação que é feita no mapeamento aí você vai partir para outras etapas que é avaliar a necessidade de tratamento daquele dado que é muita empresa já traz aí uma base de dados que ela vinha tratando há anos historicamente e que é um trabalho muito árduo você mapear todo aquele pack de informação e começar a desapegar daquilo porque assim tem muito dado que era coletado ou que era armazenado e que a empresa não precisa mais armazenar ou que ela não precisa coletar então tem que ter essa análise preliminar aí de adequação de finalidade que é você aplicar de fato os princípios que a LGPD prega lá no seu tratamento abrir mão ali do que não é necessário fazer essa limpeza digamos assim e aí a partir dali identificado quais são os dados que de fato você precisa tratar a empresa vai começar a identificar quais são os riscos do tratamento quais são as bases legais que autorizam o tratamento porque assim uma base legal que é a mais falada é o consentimento porque eu acho que é o que está mais próximo do cidadão é o que a gente faz ali no CookBunner no dia a dia então para a gente já fica mais claro eu não permiti então não pode tratar eu permiti agora se tem outras bases legais que elas amparam o tratamento de dados então tem a base legal contratual então muitas vezes para a execução de um contrato por exemplo um contrato trabalhista você está contratando um profissional você precisa obrigatoriamente tratar os dados dele e daí você já vai partir aí para o que o Filipe falou que é aquele momento assim apesar de por exemplo eu ter desligado um profissional da minha empresa eu tenho uma responsabilidade prevista em lei por um determinado período então dentro do processo de adequação você também precisa definir aí uma tabela de temporalidade onde você prevê ali para cada tipo de dado conforme a finalidade que ele é tratado por quanto tempo ele precisa ser armazenado quando ele precisa ser eliminado quando ele deixa de ser relevante eu deixo de ter implicações legais por não ter aquela informação mais armazenada comigo então tem que ter acho que por isso que é tão importante essa análise multidisciplinar porque não é só a análise legal tem a análise de segurança da informação tem a análise do negócio mesmo porque às vezes você vai ponderar ali qual o apetite de risco daquela companhia daquela organização para tratar determinado dado então às vezes a LGPD ela determina que você não pode coletar dados sem o consentimento ou enfim determina as diretrizes ali mas a empresa ela quer porque quer coletar e ela assume ela deseja assumir o risco ela vai avaliar ali qual é a sanção que pode ser aplicada a ela então tem essa análise negocial que é muito importante também no processo então é isso como você disse é algo multidisciplinar né a JBLB a gente já já passou por diversos processos de adequação a LGPD ajudando outras empresas né a se adequar porque tem um processo técnico ali de tratamento dos dados e tudo mais e que pode ser bem complexo né mas tem existe ferramental para isso né existem ferramentas para ajudar nessa adequação né assim hoje o mercado tem várias ferramentas aí super potentes digamos assim que elas vão ajudar a organização desde o mapeamento desses dados que as vezes a organização ela tem lá igual eu falei essa base de dados histórica e e às vezes até tem uma base de dados física é que a LGPD também se aplica não importa qual é a base onde o dado está armazenado se é digital se é física enfim e existem ferramentas que ajudam a mapear tanto os dados pessoais quanto os ativos com os quais a empresa trabalha que aí são as ferramentas né os sistemas que ela usa para tratar esse dado os fornecedores né aquele terceiro que pela legislação ele é visto aí como operador mas que ele está em contato direto com aquele dado tratando aquele dado e aí as ferramentas elas são muito importantes porque antes do advento aí da LGPD era muito comum você ver as empresas tratando o dado armazenando enfim fazendo algum tipo de controle em Excel por exemplo dependendo do porte da empresa né e isso gera ali não só um risco de violação mesmo de deleção enfim né de perda do dado mas você também não tem como rastrear e essas ferramentas elas trazem isso essa linhagem dos dados como que eles estão relacionados uns com os outros quem foi que manuseou quem foi que tratou aquele dado ou que passou ali pelas etapas do tratamento pelo fluxo né então as ferramentas elas permitem essa rastreabilidade do fio do tratamento do armazenamento do dado e isso é super importante para a empresa inclusive na hora de ela apurar se aconteceu um incidente de segurança onde foi ali qual é o ponto de vulnerabilidade né então acho que assim hoje para aquela organização que ela pode fazer um investimento em ferramentas né é de suma importância e hoje existe um é claro assim você que já teve um evento aí nesses projetos quais são os papéis e responsabilidades tanto da Jump quanto dos clientes para esse processo de adequação acontecer de forma para ter sucesso né nessa adequação tá então assim a lei ela traz bem claro quais são os os personagens que estão ali vinculados à proteção de dados pessoais então assim ela tem o papel do titular de dados que é a pessoa física que está ali com seu dado pessoal circulando e sendo tratado e aí no âmbito empresarial tem a figura do operador e do controlador então o controlador é aquela figura que determina o modo como o dado vai ser coletado como ele vai ser tratado quando ele vai ser descartado então o controlador ele é aquela figura que tem o papel decisório sobre o tratamento de dados e aí por isso dentro do da visão né da diretriz do LGPD ele tem mais responsabilidade que é ele que determina como é que vai se dar esse tratamento do início até o fim tá e tem a figura do operador que é aquele personagem que né uma empresa ou pessoa física que ele é contratado pelo controlador pra pra manusear pra tratar de fato aquele dado então o o operador ele vai agir sempre conforme as determinações as diretrizes do controlador então ele vai ter uma responsabilidade ele tem algumas responsabilidades traçadas pela lei mas a responsabilidade dele ela vai estar sempre é vinculada ali ao modo como ele tá atuando né então por exemplo é o controlador ele sempre vai ter responsabilidade perante o titular perante a autoridade nacional mas uma vez que o operador lá no âmbito das suas atribuições ele é foge do do que foi é dado pra ele como diretriz ele passa a ser em determinado momento pode ser que ele seja tratado como controlador então se ele de repente assume uma postura de que ele quer tomar uma decisão sobre como ele vai é desempenhar aquela atividade é tratar determinado dado em que momento ele vai eliminar vai coletar enfim qualquer postura que ele assuma que tenha é que vá contra o que foi determinado pra ele pelo controlador ele já assume um papel de risco e de ser responsabilizado tá então assim pra cada atividade que a organização desempenha ela pode ter um papel então ela pode ser controladora pra determinadas atividades e ela pode ser operadora pra outras vai depender ali de como são as diretrizes e por isso que é tão importante ter esse esse delineamento contratual aí dessas relações pra definir muito o mais claro possível óbvio que assim nenhuma organização tá isenta do risco de falha no tratamento pelo operador ele pode de repente descumprir um contrato mas você tá um parado ali você tem bem claro quais foram as diretrizes como controlador que você determinou pra aquele operador e quais vão ser as responsabilidades dele a partir do momento que ele assume esse papel de violar e assumir esse risco e resguarda também perante a autoridade nacional de proteção de dados porque daí vou entrar aqui é um tema bem bem recente né que foi a divulgação pela autoridade nacional da dosimetria da pena que era uma coisa que até então a gente não tinha o que é dosimetria a grande questão a dosimetria ela significa você aplicar princípios de razoabilidade de justiça de um equilíbrio na aplicação de uma penalidade pra que ela não seja nem severa demais a ponto de impedir uma atividade por exemplo e nem branda demais a ponto de deixar o ambiente tranquilo pra descumprimento pra violação então assim a diretriz principal da LGPD é a proteção do indivíduo do dado pessoal da liberdade e da autonomia do indivíduo então a autoridade nacional ela está com olhos abertos ali pra ver quem está violando como está violando qual é o potencial lesivo que essa violação ela pode causar pro titular de dados ou pra sociedade como um todo a esse respeito então a dosimetria essa regulamentação ela veio pra pra aclarar um pouco a discussão que tinha assim a lei entrou em vigor em 2020 e aí as empresas algumas continuavam descumprindo os preceitos da LGPD então pra não ficar aí uma sensação de impunidade digamos assim e também de incerteza no mercado porque às vezes a empresa ela não sabia qual era a importância tinha lá uma previsão legal de que a multa que a NPD ela pode aplicar ela pode chegar a 50 milhões ela é pode chegar a 2% do faturamento do ano anterior da empresa limitado a 50 milhões mas as empresas de fato elas não estavam vendo aí no horizonte como é que ela vai como que vai ser a apuração dos incidentes como que vai ser a aplicação da sanção o que que vai ser levado em consideração e aí esse regulamento de dosimetria ele trouxe aí mais clareza sobre qual o modo que a NPD vai atuar e aí ficou claro agora pra gente que a NPD ela não está interessada em simplesmente olhar pra uma violação de privacidade e aplicar uma multa por exemplo ela primeiro está com olhos voltados pra orientação da população da sociedade como um todo ela vai querer primeiro entender quais são os mecanismos que a organização ela adotou pra evitar que um incidente de segurança e um vazamento de dados acontecesse o quão efetivo foram esses mecanismos como que ela comunicou essa violação pro titular e de que maneira ela está permitindo que aquele titular diminua minimize o dano que ele vai sofrer que foi causado a ele e ela também demonstra ali quais são as medidas de segurança que ela vai passar a adotar a partir de então então é um conjunto de fatores que a NPD vai analisar pra fazer a aplicação e as sanções que são previstas na NPD elas começam com uma advertência então tem todo um processo de apuração essas empresas elas são advertidas elas são convocadas para se manifestar para prestar informações Existe histórico já de aplicações dessas sanções? Não no caso sim o regulamento de dosimetria ele é muito recente ele foi divulgado agora no final de fevereiro de 2023 e antes disso o que a gente tem são apurações em andamento pela NPD ela não estava inerte assim ela estava fazendo audiências públicas ela estava recebendo denúncias enfim apurando como que as organizações elas estavam se comportando estava muito atenta mas a gente tem a ocorrência de reparações na esfera judicial então já havia uma atuação do judiciário em relação a essas sanções aí voltava lá para a questão que está bem vinculada a responsabilidade civil das empresas e aí se apurava já tendo a LGPD e tendo GDPR outras regulamentações de privacidade o judiciário ele já olhava para 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 a ideia da lei apesar de não existir uma sanção prevista e ele fazia a aplicação da responsabilização civil conforme ali o tamanho do dano o número dos titulares e o que era apurado ali no âmbito do processo judicial Mas esses processos movidos por titulares ou movidos por Muitas vezes assim como o titular é mais difícil o titular ele ir para o judiciário a gente tem um instrumento judicial que chama a besdata que ele é um mecanismo de você obter informações ele era pouquíssimo utilizado pelos cidadãos então assim já ciente disso né existe uma atuação muito incisiva do Ministério Público que é de proteção dos direitos de titular o direito da sociedade então muitas vezes o próprio Ministério Público representava às vezes os órgãos de proteção do direito do consumidor que tem uma vinculação que tem uma relação ali bem próxima da LGPD também e aí e algumas vezes dependendo do dano que era causado a gente tem aí casos famosos né de reparação de dano que foi por exemplo recentemente teve uma atriz famosa que deu filho para adoção e teve esse dado vazado e ela foi para o judiciário buscar reparação né porque ela né então assim aí vai se apurar lá no processo judicial como que se deu esse vazamento de dados de quem é a responsabilidade qual vai ser e é isso que é caracterizado como um incidente sim um incidente de vazamento de dado ele é um incidente de segurança né na verdade assim ele é qualquer é qualquer episódio que ele que ele tenha um potencial lesivo em cima do dado né e que ele possa causar algum dano para o titular então às vezes é você perder uma base de dado por causa de às vezes de um incêndio ou de falha humana mesmo ou por ou você ter um vazamento por de dado pessoal por invasão é invasão tem a questão do hackeamento mas também tem a questão da perdi a palavra dos acessos né do controle de acesso tem muita de você ter acesso ao dado de um terceiro por exemplo é e acho que dentro das organizações existe ainda assim aquela cultura do dado é meu mas e da concessão ali de de perfis de acesso que que o o profissional né o colaborador ele vai carregando com ele sabe ele tem um é muito fácil você estar numa organização e você tem um controle de administrador em determinado determinada plataforma e você tem acesso a dados e aí de repente você migra para uma outra área você carrega aquele acesso com você e você vai ganhando novos acessos então assim é não precisa ser implementado uma cultura de revisão desses acessos de controle de analisar como a gente estava falando antes assim é necessário esse colaborador ainda precisa ter acesso a esses dados né qual o risco que isso pode provocar tem muito é caso de incidente de segurança assim por falha humana mesmo por problemas com phishing né eu lembro de um eu lembro de um caso que teve alguns anos atrás acho que dois ou três anos de uma uma grande empresa varejista que você entrava no site e aí quando você fazia a compra você recebia um link né com que você clicava e você ia direto para as informações da compra que você fez e lá tinha o endereço de entrega tinha o nome de quem comprou tinha o final do cartão de crédito que foi utilizado né o que você comprou e o que você tinha o que acontecia é que se você trocasse só alguns parâmetros de maneira aleatória você podia ter acesso a outras compras né então não é nenhum problema hacker era um problema de um hacker invadir era um problema sistêmico que alguém foi lá e digitou um valor e e para aplicação de multa acho que faz diferença o quanto que a empresa está preparada ali né ou conseguiu tem esses processos né porque uma coisa na hora que eles forem validar se a empresa ela não está isenta ali né de cometer algum erro né então mas se ela estiver bem preparada né tem os processos eu acho que a multa tende a ser menor né e uma coisa que faz diferença hoje né para as empresas ela está preparada e ter seus processos estruturados ali quando tem alguma multa alguma penalidade isso é visto né por exemplo uma empresa que teve um vazamento que poderia ter sido contido né se ela tivesse se preparado eu acho que a multa vai ser mais severa do que caso a empresa tenha ali todos os seus processos ali bem estruturados e tenha alguma falha ali né que seja mais difícil de pegar né sim é assim é por isso que é super importante com certeza faz diferença né e é super importante o investimento em segurança da informação sabe porque eu acho que por mais preparada que a empresa esteja a gente que a gente vem acompanhando aí dos casos de vazamento de dados assim mesmo empresas de grande porte com né um poder econômico muito grande que investem em segurança elas às vezes estão sujeitas a vazamento de dados né então assim ninguém está está livre desse risco o que vai fazer diferença é isso mesmo é como ela demonstra o quanto ela estava preparada para atender para responder esse incidente de segurança né então aquela empresa que ela tem o seu mapeamento mais claro que ela já está com ferramentas ali de mapeamento né de rastreio das atividades dentro da organização dela ela vai responder a esses incidentes de uma maneira muito mais rápida do que aquela empresa que ainda não se preocupou que não investiu tanto nisso e a NPD ela com certeza vai levar em consideração assim em quanto tempo a organização respondeu quando ela teve um incidente de segurança ela comunicou para os titulares de dados num tempo ela comunicou para a NPD e o prazo para comunicar o incidente de segurança para a NPD de dois dias úteis então você pensa dentro da realidade da organização que assim você tem que identificar que aconteceu aquele vazamento você tem que reunir a sua alta direção para entender qual foi o dano potencial daquele vazamento aquele vazamento ele realmente atinge dados pessoais ele pode provocar danos para aqueles titulares em que medida e aí de uma maneira muito rápida aquela organização ela precisa tomar essa decisão se ela vai comunicar só para a NPD ela vai comunicar para a NPD e vai comunicar também para os titulares para que para que eles estejam ali preparados olha você possivelmente vai receber um e-mail se teve XYZ dados vazados então pode ser que você seja abordado por esse motivo né e a NPD ela está de olho nisso e ela vai levar com certeza isso em consideração a gente tem sanções lá previstas na lei que elas vão desde uma advertência elas podem passar pela proibição do tratamento de dados sendo que uma proibição de tratamento de determinado tipo de dado ela pode inviabilizar a atividade de uma organização e aí ela vai chegar lá na multa que ela seguindo esse regulamento novo de dosimetria da pena ela vai ser dosada ali conforme o volume de dados que foi vazado qual foi o potencial lesivo daquele vazamento daquele incidente enfim quais foram as medidas que foram adotadas pela organização né então assim com certeza quem está preparado ganha nessa e assim também é importante muito importante apesar desse caráter mais educativo essa visão da NPD de querer resolver o fato mais do que aplicar multa é que as organizações precisam avaliar o risco reputacional às vezes o risco reputacional ele é muito maior ele representa uma perda financeira muito maior do que a multa que a NPD pode chegar a aplicar exato então né se você pensar mesmo naquele caso da atriz que você falou a reputação do hospital ela fica muito mais abalada do que e esse dano é maior do que uma multa é porque a LGPD e as normas de privacidade e proteção de dados no mundo todo assim elas tem essa intenção de estabelecer uma confiança no mercado entre os titulares o mercado para estimular para potencializar a economia mas de uma forma que ela garanta os direitos e as liberdades individuais e que ela permita a plena a plena circulação de dados no mundo né então é não tem como hoje a organização ela fingir que o negócio não está acontecendo que ela não precisa se adequar tem que ter que tem que estar adequada assim mesmo que ela não seja multada ela fala assim a NPD não está multando ou a multa ok eu posso assumir o risco dessa multa mas assim minha reputação como é que os meus potenciais clientes como é que o público como é que a minha organização ela está sendo avaliada no mercado né e acho que isso é até mais importante aí para as organizações do que propriamente essa sanção que a NPD pode aplicar e é importante saber que não é só para empresas de nível enterprise e grandes né para empresas de médio e pequeno porte também é e a dosimetria ela veio para isso também assim porque tinha aí um campo nebuloso que as empresas de pequeno porte micro empresários eles a lei ela se aplica a todos que desempenham atividade econômica que tratam dado pessoal então se aplica até a pessoa física que desenvolve uma atividade autônoma né mas a dosimetria ela vai levar isso em consideração na hora de aplicar uma sanção obviamente que a sanção que vai ser aplicada para esse pequeno empresário ela vai ser diferente da sanção que vai ser aplicada né para uma empresa de grande porte e tudo mas é para todo mundo todo mundo tem que estar atento todo mundo tem que adotar medidas às vezes é uma empresa menor ela às vezes não vai ter essa disponibilidade de investir tanto mas ela pode adotar outras medidas ela pode investir um pouquinho menos mas ela tem que investir em alguma coisa tem que investir em conscientização da força de trabalho ela tem que rever as condutas internas ali com relação ao tratamento de dados para também demonstrar minimamente assim né que que está preocupada que está preocupada com o assunto e que está preocupada principalmente com o direito né e com a liberdade dos indivíduos que é o fim assim é o princípio da legislação e Anderson como é que a JMP atua para a adequação como eu disse eu achei interessante falar isso a gente já atua em diversos projetos de adequação LGPD né e a JMP ela tem um papel consultivo né então a gente tem a gente está na equipe de privacidade ela ela está lá no dia a dia auxiliando as empresas a entenderem quais são os processos né onde que ela tem que se adequar quais são os riscos né e aí a gente propõe processos propõe projetos de governança de dados que também é algo muito importante para a gente garantir não só o uso do dado correto mas a segurança daquele dado também e também através de ferramental né então a gente tem diversos parceiros com ferramentas que auxiliam por exemplo a empresa ter as informações corretas para poder responder um incidente no tempo hábil poder responder a um titular no tempo hábil quando ele tem algum quando ele pede algum tipo de informação sobre como os dados deles estão sendo utilizados por exemplo mais alguma coisa ou não então a gente encerra por aqui mas esse Jump Talk agradeço muito a sua presença foi muito muito importante para esse talk temos uma aula aqui é uma baita de uma aula e até o próximo obrigada eu que agradeço vocês aí pelo convite estamos às ordens e aí